Ao redor do mundo, há muitas pessoas que amam Jesus profundamente, mas precisam manter essa escolha em segredo. Cristãos secretos vivem em países onde é perigoso, ou até mesmo proibido, servir a Cristo abertamente. Matthew e Rijin são de países e culturas diferentes, porém, enfrentam a mesma batalha. Eu comecei a minha jornada de fé através das orações da minha avó, quando ainda era uma criança. É, eu estava com alguns irmãos adorando em uma casa. Era domingo e, de repente, estávamos cercados pela polícia. Fomos levados para a delegacia mais próxima. Depois de quase 40 dias presos, eles nos levaram para um campo militar. O simples fato de sussurrar louvores pode significar o fim dos cristãos. Eu sabia que orar e adorar era perigoso. Cada vez que nos reuníamos para cantar, todas as portas e janelas precisavam ser trancadas. Ainda assim, minha avó parecia estar totalmente livre de preocupações enquanto orava e louvava. Eu achava surpreendente entuar cânticos ao Senhor, mesmo sendo proibido. Por motivos de segurança, Métio fugiu da Eritreia e Rijin da Coreia do Norte. Ambos países se encontram no top 10 da lista mundial da perseguição, onde a hostilidade aos cristãos é extrema. Quando fugi para a China, eu não queria acreditar que eu tinha sido vendida. Mas, graças a Deus, a família nunca me maltratou. Ainda assim, era muito difícil ver com meus próprios olhos o quanto os norte-coreanos eram humilhados, abusados e sofriam constantes agressões. No quartel, a punição é severa. Um verdadeiro inferno. Ali, nós somos torturados e amarrados em árvores. Às vezes, somos largados no chão, embaixo do sol, com nossos pés e mãos atados. Aqueles que, eventualmente, conseguem fugir da perseguição plantam igrejas onde possam encorajar uns aos outros a adorar a Deus e estudar a Bíblia. A Portas Abertas fortalece cristãos nessas condições através da distribuição de Bíblias. Por meio do estudo da Palavra de Deus, novos líderes locais são treinados para preparar a igreja para enfrentar os desafios da perseguição. Eu quero conhecer mais sobre Jesus. Hoje, eu posso orar porque a minha avó constantemente orava por mim, mesmo diante das ameaças. Eu sou resposta de oração dela. Minha esperança é um dia a igreja da Itréia seja livre para adorar a Deus. Quero ver jovens estudando e indo atrás dos seus sonhos. Existe muita oportunidade para evangelizar na Eritreia. Muitos grupos são alcançados. Nós queremos ir até eles. Os cristãos secretos enfrentam escolhas impossíveis todos os dias. Você tem uma escolha mais fácil. Fortaleça a igreja perseguida hoje. www.portasabertas.org.br